Grande filósofo brasileiro, se liga. Eu acho que nós temos dois grandes filósofos incríveis. Benjó e um cara chamado Abelardo Chacrinha Berbosa. Quando manda, eu vim pra, eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. Essa é demora. E tem um outro cara aqui que pra mim também foi um grande filósofo. Sim, e hoje é dia de TBT, né? Que todo mundo posta aquelas fotos que a gente, de coisa que a gente já viveu, que sente saudades. Então hoje a gente trouxe um TBT pra você, Sandra. Esse é o outro filósofo, eu acredito. Esse cara, olha. Esse aí, cara. Sandra de Sá com Cazuza. Você lembra de quando foi essa foto? Essa foto aí foi no dia do chá de beber do meu filho, que foi na casa dele. Foi no dia do chá de beber. Eu tava com três meses de gravidez aí. Olha, olha a carinha redondinha da papá. Sempre foi redondinha, né? Mas aí tá mais. Não, mas agora... E aí a gente chamava assim de chá de beber. Chá de beber. Mas uma coisa pra contar. A gente tá falando em careta, careta, careta. Outro cara careta, ele sujeito aí, cara. Durante minha gravidez inteira, ele me cercava. Eu não podia beber. Eu bebia e ele... Vai beber. Meu afilhado não vai ser um doidão antes de nascer. Aquilo que eu falava. Pô, Caju, tu é careta pra caralho. E as pessoas achavam o contrário, né? Mas ele cuidava de mim, assim, incrivelmente, cara. Eu conto até isso lá no musical. Te amo, Caju. Vocês têm muitas histórias juntos, né? É. É.